Pessoal, essa é a estrada Marta Alcântara Fares. Ela vem de lá da Praça Niterói e vem, corta o bairro da Cutia. E ali na frente, onde estão aqueles carros, é a entrada da cachoeira da Prainha. A gente vai mostrar ali a entrada, como chega e um pouquinho lá da cachoeira. Tá bom? Acompanha com a gente aí. Ali um pouquinho à direita, uns 100 metros ali à direita, a entrada do Poço Lindo. Você anda mais ou menos uns 150 metros, a cachoeira fica logo ali perto daquela montanha. A gente vai aqui na na Cachoeira da Prainha, que é logo aqui na frente. Vou mostrar a entrada pra vocês. Aqui, pessoal. A gente chegou aqui na Cachoeira da Praia, que é logo aqui na Cachoeira da Praia, que é logo aqui na Cachoeira da Praia. Na entrada, tá? Tem esse portão aqui. Tem uma entradinha pra pedestre, pra não entrar o carro. Vem aqui, acessa. E aí você tem essa descidinha aqui até o rio, tá? Uma descidinha tranquila. Dá pra vir com criança, sem problema nenhum. Lá na frente tem umas pedrazinhas no meio do caminho, mas se for com calma, tanto um idoso quanto uma criança consegue acessar o rio com total segurança. Vamos, vamos filmar o caminho. São três minutinhos de descida, tá? Uns 100 metros aqui à frente. Já vamos chegar no rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um riachozinho já. Passa devagar, estou espirrando em vocês. Boa tarde. Boa tarde. Pode vir, menino. Está tentando atolar. Passou, cruzou o riachozinho ali, aquele água a pé. E vamos chegar aqui, né? Na Cachoeira da Prainha. Vamos entrar aqui. Para cá. Está fechado. Só por aqui. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Vamos lá. Amém. 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 Amém.